Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, trago mais uma lista de jogos aqui para vocês e hoje aqui tem lista insana e hoje aqui com vocês um top 15 com os melhores jogos da net easy para o seu android ou ios tem muito jogo insano que vocês vão querer baixar todos, não exatamente todos porque tem muito jogo pesado aqui que você precisa ter muita memória então galera se você curte aqui os nossos vídeos vai deixando aquele like aqui, vamos deixar mais de 200 likes comenta aqui embaixo para saber se você está gostando, se inscreva aqui no nosso canal, é de graça não gastando nada, ativa o sininho é isso aí, é nóis, galera, fiquem com o vídeo, é isso aí, aproveitem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL